Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos, manos, com mais um vídeo de Rocket League. Já estou aqui na partida Ranked, porque mano, só vamos, né? Pra que fazer intro quando é só rankeada mesmo? Não sei, vamos lá. Tô aqui com o meu Dominus, eu só mudei o decalque dele, do vídeo de ontem, né? Tava só um decalque diferente, porque eu estou afim de jogar de Dominus, hein? Aqui, o cara conseguiu desear de mim, mano. Não deu pra explodir ele. Mas enfim, vamos lá, eu coloquei pra... Tirar, ok. Coloquei para procurar todos os modos e encontrou 3x3 o normal, né? Não o solo. Pegar o boost. Na real, rapelaram todos os boosts que tem aqui, mano. Sai bolinha. Tá, não foi a melhor atirada da minha vida. Mas, calma-se que é minha. Nossa! Gol! Gol! Ah, jamais, né? Jamais que eu ia fazer um gol cagado assim. Ah, não, aí ferrou. Ih, ele errou. O cara errou, hein? Perdeu a chance de fazer o golzinho. Ok. 0x0 ainda. O cara do meu time errou. Aí me assustou, hein? Tá, preciso de boost. Preciso de boost. Peguei. Nice, nice. Boost veio na hora certa. Ah, mano. A bola passou do meu ladinho. Vai te meter, toda tua. Ah, eu fiquei mal posicionado. Vai. Nice. Não, me esclique, velho. Tem um esclique. Eu odeio o esclique. Foi uma jogadinha boa, mano. Eu não quis dar o passo pro cara. Eu fiquei de ré pra bola, né? De costa, na real. Aí meti o ré... Ah, dois toques cagados. Que só atrapalhou, eu acho, o meu time. Vou voltar rapidão. Pegar o boost aqui. Ficar cheio de boost. O negócio é ficar cheio de boost, mano. Quero atirar. Vai, né? Ok. Boa time. Vai, vai. Tô no meio, tô no meio. Uh, ok. Ok, vai lá, vai lá. Tô na tua, meu amigo. Tô na tua, meu garoto. Só não trola. Se não trolar, tá valendo. Nice. Hum, estejando com o cara. Talvez... É, ele meteu um... Uh, nossa, quase que foi gol. Meu amigo. Deixa. Meter lá pra área. Mas o que que ajuda? O que que não ajudou tanto? Isso, o cara erraram. Boa, mano. Os cara erraram. Nice. Na real foi mais trollada da defesa do que mérito do nosso time, né? Os dois caras do time deles erraram, né? Meu amigo. Ok. O cara tem aquela explosão de gol do dinossauro, mano. Muito louco. Deixa comigo. Aqui é sucessagem. Uh. Nó. Ah, tentei meter o bloquizão. Porque ia chegar já depois do cara, né? Voltar a pegar o boost. Uh. O cara do meu time. Calma. Ah, o cara acertou, velho. O cara acertou. Segundo toque. Tá, vamos voltar. Antes que dê bosta. Antes que dê bosta. Pega os boostzinhos aqui. Vai, time. Nice, nice. Vai, completa. Não deixa os caras avançar, não. A gente dá pra segurar. Vai. Hum. Boa, boa. Foi uma boa tentativa, né? Ele avançou até demais. Pra tá meio sem boost. Show louco. Me chutou sem querer. Ficou no teto. Uh. Aqui é minha. Nossa, quase que eu errei. Aí ferrou. Dei passo pro cara. Uh. Uh. Ah, mano. O cara me chutou no ar, velho. Como é que ele fez essa façanha? Ele roubou a bola e me chutou no ar. Esse cara é um deus, velho. Esse cara é um god. Tá, eles tão... Eles tão entrosados. Porque eles são meio amigos, né? Parece que é minha. Uh. Eu não tirei. Ah, não, mano. Não, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu preciso rever esse gol, mano. Calma, acertei a bola, né? Que? Eu acertei só que a bola foi pra trás. Ok. Ok. Vamos pular essa parte, né? Vamos fingir que isso não aconteceu. Acertei a bola e ela foi pra trás, né? Deu um lance azarado agora. Mas tudo bem. Boa. Tira, tira daí. Senão o cara dá picudo. Boa. Hum. Uh. Acho que quando ia chegar o cara não chegou. Ô, louco, mano. Ô, louco, velho. Deu certo. Eu fiquei sem boost. O boost não veio nunca. Mas deu certo, meu. Pass e chute. Ah, o cara errou ali. Nice. Beleza. 2x1. Vai, time. Atua, atua. Não me... Boa. Tirar aqui. Uh. Aí, é uma tirada de respeito. O cara vai manter ali? É isso mesmo? Não, meu amigo. Não erra numa hora dessas. Boa. Ô, louco. Aí é gol. Aí é gol. Deixa, deixa. Uh. Nice. Deixa o cara mais ladrão, né? Eu ia roubar o gol do cara. Ok. Eu ainda tô na frente dele. Eu não fiz gol, mas... Ainda tô na frente de um cara do meu time na pontuação. 10 pontinhos só. Mas tamo aí, né? Duas assistências, pelo menos. Não saí em branco nessa partida. No quesito de assistência. Calma. Tá, 10 segundos. GG, né? GG. Só esperar agora o tempo acabar. 3x1. Foi uma boa partida. Foi disputado e tudo mais. Porém, a gente foi mais eficaz no ataque, né? Tira aqui a bolinha. Ah, não. 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 Minha pontuação. Minha pontuação. Ah, fiquei em último do time. Fiquei em último do time. Mas tudo bem. Não importa, né? Joguei bem até. Deu pra vencer essa partida. E não upei. Continuo divisão 3. Não sei como. Mas tudo bem, né? Vamos pra próxima partida. Ó, os caras são de clã. São de clã. São de timinho. Deixa que eu vou na bola. Deixa que eu vou no kickoff. Meu kickoff que... É. Kickoff neutro, né? Ah, não, moleque. Pegou meu boost. Se fizer dunk agora. Meu amigo. Tô sem boost. Ah, mano. Tô sem boost. Ah, o cara rapelou tudo também. O cara rapelou tudo. Calma, isso que é minha. Não. Agora eu fui burro demais. Agora eu fui burro demais, né? Avancei numa bola que o cara foi muito antes que eu. Boa. Ah, eu tava muito longe. Calma. Ei. Ah, errei. Errei. Se bem que tava difícil até de fazer, né? Aí ferrou. Ah, que merdinha, mano. Tentei explodir o cara. Foi minha culpa. Não foi culpa dele. Foi minha culpa. Tentei... Ah, quase que ele explodiu o cara. Não deu tempo. O cara jogou bem também. Deu uma bicuda pro gol. Não tem problema, o cara do meu time não... Ok. Os caras acho que tão... Tão provocando, hein? Os caras do time adversário meteu uma provocação, eu acho, né? Ali no chat. Ai, é gol. Tá. Eu tava olhando mais pro chat do que pra tela agora. Nem vi como é que foi o gol direito. Mas tudo bem. 2x0. Começamos... Ah, mas os caras tão provocando. Os caras tão provocando. Tão provocando com no problem. Tão provocando... Ah, não, mano. Tomar outro gol agora seria triste. Vai, time mate. Confio. Confio. Só atirar. Uh. Errou. Ah, mano. Aí o cara cagou também uma explosão no ar. Boa. Tá. Os caras não são tão bons, mano. Só que... Tá vindo umas bolas muito estranhas, velho. Dá pra... Dá pra virar essa partida. Uh. O cara errou. Calma. Vou avançar, vou avançar. Sem boost. Vou voltar agora. Sem boost. Boa, bela dividida. Vou pegar a boost aqui. Mano, agora eu vou virar só por... Só porque os caras deram uma provocada no chat. Tá, vai lá. Boa. Vai. Confio no passe. Hum. Vai aqui, cara. Ai, não. Fiquei mal posicionado ali no meio. Fiquei de costa pra bolar. Ah, ok. O cara me bicou, velho. Tira. Boa. Boa, boa. Vai, vai, vai. Hum. Tirar aqui do meio antes que alguém pegue, né. Calma, calma, calma. Uh. Chutinho. Vai, vai, teammate. Confio, confio. Bicuda. Boa. Tá lá. Ah, não. Ah, não, velho. Não entrou essa bola, mano. Como assim? Deu um travessão, mas não entrou. Vai, toda tua. Ih, ele errou. Tá. Não foi gol contra, já. Já é um lado bom. Quase que fiz o redirect. Sabia que ele veio me explodir, mano. Tava só esperando. Aê, tirei. Ah, esse boost, mano. Boa. Nice. Na real, ele se explodiu também. Nice. Ele explodiu e o cara explodiu ele, mano. Foi uma double explosão ali dos dois. Mas, mano, foi muito bom. O cara ia pegar a bola. Nice, mano. O moleque do meu time jogou bem agora. 2x1. Vamos lá que dá pra... Dá pra virar esse jogo. Dá pra empatar, pelo menos, né. Pra levar pro overtime. E virar no overtime. Uh. Quase que eu trolo. Calma, calma. O cara vai errar. Tirar aqui. Aí. 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 Nice, mano. Achei que ia pra fora. Achei que ia pra fora. Agora foi um gol bonitinho até. Foi bem rápido, né. Ó. Toquei e já voei rapidex ali. O cara não teve nem reação direito. Beleza. 2x2. E aí é pra tampa, mano. Aí sim. É o karma. É o karma. Tô falando. Vou ganhar aqui as partidas só porque os caras provocaram no chat ali no no problem. Os caras deram aquela provocadinha, né. Mas tu... Ai. Sai daqui, tu também. Me chutaram? Eu chuto vocês também. Pega boost. Boa. 2x2. Nice, nice. Vai, vai que um deles tá longe. Nossa, que bicuda. Não, velho. Não deu no meu carro, mano. Passou em cima, cara. My bad. My bad. Agora o cara fez o que eu fiz antes, né. O cara voa rápido na bola. E eu fiquei sem reação. O cara jogou bem. Uh. Nossa, cara. Mano, tô tomando cada chute no ar hoje. Só por Deus. O cara tá se atrapalhando ali. Boa. Boa, mano. No great bad aí. Meu amigo. Vamos lá. 3x3. Empatamos de novo. Calma. Me embolindo. Não, velho. Vai, vai, vai. Confio, confio. O cara tirou. Vai, dá pra fazer gol. Dá pra fazer gol. Ah. Ah, não vai dar pra chegar. Tá, overtime. Overtime. Eu confio no gol do overtime. Tô confiando. Não empatei a partida por... Vai, 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 vai. Só fazer. Só fazer. Boa, mano. Nice, velho. GG, mano. Olha o cara no... O cara no meu time também sentiu que eles provocaram antes. Os caras meteram um monte de no problem no começo da partida. O cara no meu time também... Também acho que pensou, né. Que os caras tinham provocado. Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é por isso que não devem ficar provocando, cara. Os caras dão aquela provocadinha básica. Quase que eles ganharam. Mas não ganharam, né. O Karma agiu mais forte aí. Enfim, se você gostou do vídeo. Deixa seu like que não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu. Falou. Seu abraço. E eu fui. E aí E aí E aí